No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês tudo sobre a dança na minha vida. Eu vou contar o que eu já fiz, o que eu faço hoje, como que eu acho que a dança me ajuda. Vou mostrar alguns vídeos dançando, enfim, acho que vocês vão gostar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Se você não me conhece, eu sou a Becca. E aqui no meu canal eu falo sobre tudo relacionado ao universo feminino e também compartilho um pouco da minha vida. Se você é novo por aqui, já se inscreve pra você não perder nenhuma novidade. Ativa as notificações no sininho, porque aí você recebe avisos de vídeos novos no seu celular. E me siga também lá no Instagram, porque lá eu tô todos os dias com vocês, fazendo stories, respondendo os comentários das fotos, interagindo com vocês, enfim. Como eu falei, esse vai ser um vídeo sobre dança. Então vamos lá, vou contar um pouco pra vocês da minha história com a dança. Primeiro de tudo, acho que esse é um vídeo bem pra todo mundo mesmo. Porque assim, eu não sou... Moto... Eu não sou a melhor dançarina, eu não sou a mais coordenada, não sou profissional, nem nada disso. Sempre fiz e faço dança por hobby. Então acho que é um vídeo pra maioria de vocês, né? Porque ser profissional exige muito talento, exige muita dedicação, exige muito compromisso, enfim. Isso não é o meu caso. Mas eu sempre gostei muito de dançar. Desde pequena, gosto muito de dançar. Minha avó conta que eu era pequenininha, não sabia nem andar ainda, botava música e eu já ficava assim, alucinada. Sempre tive uma ligação muito forte com música e com dança. E foi assim que tudo começou. Na minha vida, eu já fiz balé, eu já fiz jazz, eu já fiz contemporâneo. Eu dancei muitos anos na igreja, já fiz zumba. E hoje eu faço o estileto, que eu vou dar um pouco mais de foco no final, porque é o que eu tô fazendo atualmente. Balé eu acho lindo, mas não é minha praia. Mesmo quando eu fazia, quando eu era bem mais novinha, não gostava. Acho muito lento pra mim, eu gosto de um negócio mais agitado, mais animado e tal. Jazz eu me identificava bastante, contemporâneo também. Dancei muitos anos na igreja, quando eu frequentava, quando eu fazia parte de uma religião. E eu também gostava muito. E hoje eu faço o estileto, que é, pra quem não sabe, uma dança no salto. Uma dança um pouco mais sensual, assim. Normalmente usa-se músicas de hip hop, músicas black, principalmente, pra fazer o estileto. A zumba eu também fiz por bastante tempo, quem me acompanha sabe. Também gosto bastante. Enfim, eu gosto de músicas mais, estilos mais agitados, mais animados, assim. Como eu falei, não sou a melhor dançarina, não sou a mais coordenada, mas me faz muito bem pra cabeça. E é por isso que eu pratico a dança. Além de gostar muito de dançar, me faz muito bem pra mente. É meu momento, assim, de extravasar, de deixar os problemas de lado. E de fazer alguma coisa que me relaxe, que me ajuda a desestressar mesmo. Durante a minha vida, fiquei, né, em vários momentos, assim, parada na dança. Mas em algum momento, a dança sempre retornou. Até que há uns dois meses, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, mas pouca coisa, eu resolvi voltar. E comecei a fazer o estileto. A dança, gente, ela é um esporte, podemos dizer assim. Uma das categorias dela é um esporte. Que não só faz bem pro corpo, mas faz muito bem pra mente também. Tem muitos outros benefícios. Você adquire mais consciência corporal. Você trabalha a sua autoestima, a sua desenvoltura. Te ajuda a se soltar. Então é muito legal, até mesmo pras pessoas mais tímidas. Eu recebo muitos comentários, assim, Ai, eu queria muito fazer, mas eu sou travada, eu sou descoordenada. Gente, não tem problema. Se você gosta de dançar e se você tem vontade de fazer, faça, sabe? As aulas são pra isso mesmo. Os professores estão lá pra nos auxiliar. E eles vão ensinando o passo a passo direitinho. Às vezes você erra. Vocês vão ver no vídeo aí, em vários momentos eu dou uma atrapalhada. Porque é difícil memorizar tudo em uma ou duas aulas, né? Mas o importante, o principal, é se divertir. E é por isso que eu pratico a dança. Falando um pouco mais sobre o estileto, Eu faço numa academia de dança aqui em Campinas, Que chama Hit May. Que é uma academia toda voltada pra dança. E tem diversos estilos musicais lá pra você fazer. Tem balé, tem zumba, tem hip hop, tem o estileto, tem dança de salão. Enfim, tem muitas modalidades. Eu vou deixar o arroba deles aqui do Instagram pra vocês verem. E o telefone pra vocês entrarem em contato. Faço lá. Optei pelo estileto. Tem funk também, pra quem gosta. Gosto muito de funk. Fiquei entre o funk e o estileto. Mas resolvi fazer o estileto porque era um negócio novo pra mim. Um desafio. Porque dançar no salto não é fácil, né, gente? E tô gostando demais. Demais, demais. Pra trabalhar a autoestima é assim surreal, é maravilhoso. A professora do estileto é a Fer Fernanda. Ela é uma professora maravilhosa, super simpática, ensina super bem, tem toda a paciência do mundo. A turma é muito gostosa. Tá todo mundo lá pra se divertir, pra aprender. Tem os que dançam muito bem, tem os que não dançam nada, tem os que dançam mais ou menos. Tem de tudo, mas tá todo mundo lá pra se ajudar, pra divertir, pra soltar o corpo, fazer uma atividade física, enfim. Se você é de Campinas e quiser fazer lá, eu vou adorar encontrar vocês lá. Teve uma seguidora, já que foi. E não sei se ela continuou, porque semana passada eu não fui nas aulas. Eu não pude ir. Convido vocês a conhecerem, fazerem uma aula experimental. E procurar na cidade de vocês, se você tem essa vontade, procurar uma academia que tenha alguma coisa desse tipo, sabe? Se você não é ligada na dança, não tem problema. Esse vídeo também é pra te incentivar a fazer algo que seja bom pra sua cabeça. É muito importante todo mundo ter um hobby. E esse vídeo também é sobre isso. Quando eu comecei esse meu trabalho na internet, esse era o meu hobby. Com o tempo, esse hobby virou trabalho. E trabalho vira trabalho, né? Trabalho é trabalho, não tem jeito. E deixou de ser um hobby. Eu amo ainda o que eu faço, lógico, mas não é um negócio que eu faço apenas para me divertir, digamos assim. E na dança eu tenho isso. Então a dança é o meu escape. Mas o legal é você encontrar alguma coisa que você goste de fazer, porque isso também vai te ajudar na sua vida toda, em todas as áreas. Ninguém vive só de trabalho, responsabilidades. Trabalho, responsabilidades e sono. Não é só isso. O sono é revigorante, mas o sono não ajuda tanto na cabeça. É legal você ter alguma coisa que te estimule a praticar também uma atividade física e principalmente de desestressar. Então, eu encontrei isso na dança. Aconselho você a procurar qual hobby for. Sei lá, artesanato, yoga, enfim. Tem muitas opções aí, né? Costura, fotografia, para estimular você a ter um momento para você. Porque isso é importante, sabe, gente? Eu vou colocar agora para vocês, para finalizar esse vídeo, alguns trechos das aulas de estileto, para vocês terem uma ideia de como que é. Tem alguns vídeos aqui no canal também de coreografias que eu já gravei com a Carol, minha amiga, com professores, que eu já fiz aula lá em Mojimirim. Eu vou deixar esses vídeos linkados também no box de informações para quem se interessar. Lá no Instagram, toda aula eu boto a coreografia da semana, porque lá é assim, é uma coreografia por semana. Então, as aulas são de estileto, né? São de segunda e quarta. E é uma coreografia na semana. Então, na segunda ela passa a metade da música, na quarta ela passa a outra metade. É ruim porque se você falta um dos dias, você já perdeu, né? Então, o legal é... Lógico, na quarta ela sempre repassa a primeira parte e tal, mas é mais fácil de você pegar a coreografia se você for nos dois dias. Mas é assim que funciona. E lá no Insta, toda semana, eu posto a coreografia nova, no dia mesmo. Tipo, fiz a aula do jeito que eu peguei, eu já posto. Tem até nos meus destaques lá do perfil, para vocês darem uma olhada. Fiquem aí com alguns trechinhos do estileto agora. Se vocês se interessarem pela Hitman, vou deixar o link aqui para vocês, como eu falei. Se você for de outra cidade e se interessar pela dança, que esse vídeo te sirva de estímulo para você correr atrás disso, para você começar a fazer alguma coisa que você tenha vontade de fazer e que às vezes só falta vir alguém te dar um chacoalhão e falar, ó, faça, entendeu? Confiram aí agora alguns trechinhos das aulas de estileto. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Bom, então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma parte bem importante da minha vida. Por isso que eu resolvi compartilhar. Não se esqueçam de clicar em gostei. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês gostam desse tema. Eu posso tentar gravar algumas coreografias com a Fer. Se vocês se interessarem. Pra postar aqui no canal. Os vídeos de dança são um dos vídeos mais bombados que tem aqui. Então eu imagino que as pessoas gostem de ver. Se inscreva. Ative as notificações no sininho. Um beijão pra vocês. Boa semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.